Eu já avisei pra Ernestina. E onde é que vocês vão? Vou levar a Millie pra falar direto com meu pai sobre o assunto dos meninos. E a Sofia já sabe disso, Millie? Mas por favor, não conta nada pra ela. Mas se ela perguntar, eu não posso mentir, Millie. Ai, Carol, a gente precisa ajudar os meninos. Você sabe da situação deles. Tudo bem, vai. Mas não demora muito pra trazê-la de volta. A gente não vai demorar, não. Daqui a pouco eu trago. Obrigada, Carol. Vai lá, tá? Obrigada.